Toca da Jurema aqui fazendo uma entrevista interna Ais que o caba de lia, não é? Ais que o caba de lia, não é? Ais que o caba de lia, não é? Stick me! Stick me! Nada nada! Ai! Nós estamos aqui na toca! Na toca do skunk para a zona total! Nós vamos fazer uma cena com a jurima! Vem jurima! Vem jurima! Nada nada! Espera! Eu vou buscar a jurima! Oi jurima! Ela está querendo ir comer porque ficou passando muito tempo assim! Então jurima não me beija! Ela não acha que ela come até eu aqui! Jurima! Vem jurima! Jurima! Vai jurima! Vai jurima! Não vai! Não adianta que ela não vai! Essas danadas! Essa galinha danada! Ela está aqui galera! E meu colo! Pensa não aí ela aí! Vou levantar para vocês verem! Acordar com as galinhas! Não é mesmo jurima! Vem jurima! Vem jurima! Vem jurima! Vem jurima! Vem jurima! Vem jurima! Vem! Sabe moço! A gente tinha as galinhas né moço! A gente cuidava delas com carinho! Então acho que ela assim! Igual essa aqui! Essa danadinha! Ela está aqui! De uma tal forma! De uma tal folga! E esta danada! Está aqui! Em meu colo! Vocês vão ver! Aí está! Jurima! Fala! Vem jurima! Fala! Vem jurima! Vem! Aí! Com vocês! Tão linda! Juju! Nada! Tantinho! Jurema! 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 Essa galinha! Vale ouro! Pois essa galinha já está botando até o ovo! Fora de época! A galinha da zona total! Essas mulherada fica louco com essa galinha galera! Até eu na realidade! Falando com vocês aí mano! Vai vendo! Mano! Olha só para vocês verem! Nós vem aqui nessa porra da zona total mano! Trazer aí com vocês essa galinha mano! Olha só! Olha só! A galinha carijó! Da zona total! Papel! 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 Ai meninas! Ai Juju! Ai Jurema! Vai 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 Jurema! com a Juju ai Juju ai Juju ai sim você mata ai ai mata o papai a Juju não aguenta galera estamos aqui na toca do Skank preparando para vocês as novidades da zona total zona total Pinky Pirigate apresentará os personagens da zona total zona total Merry Christmas Christmas Merry Christmas everyone around the world Merry Christmas Juju Jesus love you ai moço eu vim aqui falar para o senhor moço sabe que lá na roça moço não é assim não moço a gente tem uns os bichos lá moço sabe aqui tem que falar no microfone está mandando avisar lá que vai falar no microfone tá bom vai vendo moço aqui nessa toca do Skank nessa zona total que tal uma zona mesmo eu vim aqui para ver o Tavares não consegui ver o Tavares não vi o Skank não vi ninguém estou vendo vocês aí quem é o C moço ah quem é o C é novo é novo aqui nessa zona total moço ah estão perguntando aqui na orelha da gente é que fica igual zumbi na atras da gente aqui nessa zona total nós estamos aqui na toca do Skank aqui entrevistando Dona Jurema que já produziu alguns ovos para a produção do 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 alegria muito obrigado e um feliz Natal a todos vocês a todos vocês ali Natal daqui uns dias eu terei a arvore aqui do Skank nós vamos montar uma arvore aqui para Dona Jurema porque ela pediu também uma arvore de Natal para poder ficar no seu cenário e nós vamos providenciar uma arvore para Dona Jurema do Natal aí moço lá na roça ela não tem nada disso a gente pega um gás seco e pendura lá ela amarrava um bocado de algodão branco na arvore amarrava umas meia dúzia de bolinha vermelha com branco e verde e amarelo e aquilo era o nosso Natal Feliz Natal agora não vou perder esta entrevista aproveitando o intervalo que a Jurema está jantando Jú você está jantando Jurema a Jurema está degustando a sua dina internacional aqui nesta zona total 2018 with you zona total muito gusto pelo apoio Jurema a zona total muitas graças muchachos muitas graças muchachos beamos amos amos hugee amos amos Obrigado.